Música Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu beijinho foi embora Me deixou na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar dessa paixão Meu Deus A esperança ainda Não morreu Quem sabe um dia Pra mim ela vai voltar Meu Deus A esperança ainda Não morreu Quem sabe um dia Pra mim Ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Música Meu Deus Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Mandar um abraço Para meu grande amigo Luiz da Costa Grande empresário E o contato para shows 098 722 2810 O celular 098 977 2781 Falar com a Rosalie Grande empresário Iô, 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 iô Iô, iô, iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Música Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixou na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Dessa paixão Música Meu Deus A esperança ainda não morreu Música Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música Meu Deus A esperança ainda não morreu Música Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Música Iô, 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 iô Ela vai voltar Música Música Meu Deus A esperança ainda não morreu Música Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música Oh, iô, 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 iô Meu Deus A esperança ainda não morreu Música Quem sabe um dia pra mim Vai voltar Música Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Música Mandar um abraço pra meu grande amigo Luiz da Costa Grande empresário E o contato para shows 098-722-2810 O celular 098-977-2781 Falar com a Rosalie Grande empresária Música Iô, 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 iô Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Música Iô, 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 iô Ela vai voltar Música Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela Preciso falar Sobre o meu amor Meu beijinho foi embora Me deixou na solidão Eu preciso Falar com a lua Pra ela me tirar Dessa paixão Música Meu Deus A esperança ainda não morreu Música Quem sabe um dia Música